Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Também o negociante Cira é o autoridade de segurança no governo, até o que foi o ponto de entrada Cira, não se esqueça de negocio. Cira nos lamenta que o negociante Baleu se diz que o ponto de entrada está citado, mas a intervenção da parte de segurança. Cira, não se esqueça de curtir e se esqueça de curtir e se esqueça de curtir. Cira, não se esqueça de curtir e se esqueça de curtir. Cira, não se esqueça de curtir e se esqueça de curtir e se esqueça de curtir. Cira, não se esqueça de curtir e se esqueça de curtir. Cira, não 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 se esqueça de curtir. para o território nacional, no cerca sanitaria do município Dili, onde evita transmissão variante von Covid-19. Carino Santos, Clementino Maya, GMN.